Eu vou com o Caio Alex agora, gente. Você que não acompanhou aí, a Monique e o Dr. Jairinho passaram a primeira noite no presídio. Ele, segundo informações do Caio, ficou da mesma forma que a gente viu ali, sem qualquer tipo de emoção. Já a Monique tá toda desesperada, segundo o Caio, por medo de acontecer alguma coisa com ela dentro da cadeia, né Caio? É verdade, né Isabelinha? Dessa hora bate o medo. Agora Isabelinha, você consegue imaginar dessa história ficar ainda pior do que já está? Isso porque a Isabelinha hoje, né, também é esperada aqui na delegacia, se não acontecer hoje ao longo da semana, esse novo depoimento da Tainá de Oliveira que já tinha mentido aqui na delegacia. É que naquelas conversas que a própria delegacia teve acesso aí entre a Monique e a Tainá, em vários momentos, a Tainá, ela passa informações para a Monique dizendo que a criança, quando a Monique não está em casa, que o Dr. Jairinho está em alguma parte da casa com porta aberta, essa criança é chamada para dentro desse local, a porta sempre é fechada, e o som da televisão ou qualquer outro som daquele ambiente acaba sendo aumentado. E um desses diálogos, até aquele que a gente trouxe na reportagem, em dado momento a Monique fala assim, abre a porta e vê o que está acontecendo lá dentro. A polícia quer saber também, Isabelinha, nesse novo depoimento, o que elas poderiam acreditar que poderia estar acontecendo dentro desse local. Isso porque o que poderia não justificar, mas fazer com que o Jairinho, por exemplo, pudesse espancar uma criança que, porventura, não fez alguma coisa que foi pedida por ele. Por isso que esse depoimento vai ser muito importante aqui, justamente para tentar saber que, ele já sabe que a criança era vítima de espancamento. Ok, mas por que que essa criança era levada para dentro de um quarto ou um local com porta, essa porta era fechada, para evitar que qualquer outra pessoa dentro da casa pudesse saber ou entender o que que poderia estar acontecendo ali, Isabel e Benito. A gente está tentando entender desde ontem, desde que tudo veio à tona, como é possível um casal fazer uma coisa dessa com uma criança de 4 anos de idade.